Olá, a data de 2 de julho é feriado, mas os próprios baianos desconhecem a importância da data que representa a luta do povo brasileiro contra as tropas portuguesas e a concretização da verdadeira independência brasileira, antes gritada por Dom Pedro I, nas margens do Ipiranga. Falta a valorização da história da nossa própria terra nas escolas e falta a valorização, principalmente nos campos políticos, para que a nossa história seja reavivada a cada data. Símbolo político do movimento, em 25 de junho, a cidade de Cachoeira, desde os idos de 2007, por lei sancionada pelo então governador Jacques Wagner, se tornou capital da Bahia. Na história dos conflitos, isso realmente aconteceu. Quando o atual secretário de Desenvolvimento Econômico soube valorizar a data e o local, recebeu uma enxurrada de elogios do movimento histórico e cultural. Neste ano, contudo, o governador do estado, Rui Costa, desprezou essa tradição. Como há a mudança da sede do governo se não há sequer um representante para participar da transição? Isso sem contar que Rui nunca foi sequer para achar uma bandeira. É necessário o resgate. A independência do Brasil foi aqui na Bahia. O hino ao 2 de julho, hino oficial da Bahia, instituído por Jacques Wagner através de lei, mostra isso. O misticismo e devoção ao senhor do Bonfim vem também desses tempos, o que seu hino nos faz lembrar. A história mostra que gestos dizem muito. E na política isso não é diferente. Bom, Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.